Bom, diante da previsão de que o centro norte do estado vai receber alto volume de chuva entre os meses de dezembro e fevereiro, o Ministério Público de Goiás vem alertando sobre a urgência de elaboração de um plano de enfrentamento por parte do governo estadual. Nessa semana, inclusive, o órgão articulou uma reunião pra definir a criação de uma frente de trabalho pra atuar nos municípios mais afetados. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a promotora Marta Loyola, titular da segunda promotoria de justiça de senador Caneto, que esteve nessa reunião do Ministério Público e vai trazer detalhes pra gente do trabalho. Doutora, primeiro, muito obrigado por aceitar o nosso convite, bom dia. Foi eu que agradeço, Fred, muito bom dia e muito bom dia aos ouvintes também. Eu queria que você explicasse pra gente o que que foi definido, como é que foi essa reunião, né? Dessa, dessa eh dessa força tarefa, né? Pra trabalhar se antecipando ao que nós já sabemos que sempre acontece, né? Nós recebemos, Fred, uma comunicação do Comando de Efeito Civil Estadual e do Cinego, alertando que neste ano, durante o período principalmente de dezembro e janeiro, dezembro de 2023, janeiro de 2024, teremos chuvas que alcançarão em sepôs biométricos muito preocupantes. Existe uma listagem de municípios, são cerca de trinta que serão muito atingidos com previsão de cerca de mil milímetros cúbicos durante o período acumulado e duas cidades com mil e quinhentos milímetros cúbicos acumulados. Então, estamos eh consultando os municípios a instituir suas coordenações civis. O estado já está se preparando, daí vamos unir as forças ao estado de Goiás, ao Corpo de Bombeiros, ao Comando de Defesa Civil, para que os municípios também façam adesão a esse projeto. Doutora, quais cidades são essas, quais municípios são esses que merecem maior atenção? Existe uma previsão, Flávia, não existe nada que se que tenha certeza que vai confirmar, esperamos inclusive que não aconteça. Mas dois municípios de grande preocupação são Itapaci e Itapuranga, município do Vale do Araguaia. Essa listagem já está com o Ministério Público, os promotores de justiça já foram alertados e nós pretendemos que eh medidas preventivas, medidas que possam ser tomadas agora minimizem de alguma forma por ênfase desse desastre. Culturalmente nós percebemos que é muito difícil eh para o gestor atuar de forma preventiva. Mas a experiência do Goiás, da LEC, Goiás Solidário do ano passado demonstrou que na prevenção se economiza bastante. Se para mitigar os desastres depois que acontece é utilizado três X, na prevenção utiliza somente X, só que as medidas preventivas às vezes não são muito populares. Então existe esse dilema para o gestor, mas nós estamos aleitando que a previsão é de que o contexto são eventos extremos e pra isso nós todos precisamos prevenir. Doutora, a gente tava conversando agora e a a Fernanda tinha pergunta pra senhora Fernanda. Eu quero saber exatamente o que que acontece nessas duas cidades que a senhora mencionou que fazem dela motivos de preocupação delas, motivos de preocupação pra eventos extremos, como a senhora disse. As informações chegaram do Cineco, são previsões meteorológicas e como eu disse são somente previsões, mas acredito que isso deva ser visto como um alerta pra que nós possamos nos prevenir. Gostaria de ressaltar que na verdade estão já sofrendo eventos extremos e geralmente se culpa somente a precipitação. Só que nós temos que perceber que existem outros fatores que são fatores estruturais que devem ser atacados não só neste período, não só neste ano, que estamos sob a influência do El Ninho, mas durante o tempo todo. As cidades cresceram sem projetos de drenagem. Então qualquer precipitação que aconteça, por exemplo, no município de Goiânia, ele causa muitos impactos, impactos que não causariam se houvesse uma prevenção para esse tipo de situação. Então a cidade cresce, mas a infraestrutura também tem que acompanhar esse crescimento. O município cresceu, assim como todos os municípios do Brasil todo, sem esse planejamento. Então é necessário que se faça, que se tenha uma visão um pouco mais completa abrangendo a drenagem, abrangendo, por exemplo, a necessidade de rodas de árvores ou de plantio de árvores que estejam compatíveis com esses eventos climáticos e também a questão da de do outro projeto que nós estamos tendo, por exemplo, da limpeza, dessa fiação que está nos postes, que que está, que não está sendo utilizada, mas que causa muito transtorno em período churroso. Então precisamos olhar um pouco além da questão da chuva. Sim, a minha pergunta, perdão, seria como é que o Ministério Público pretende agir em casos de ações que possam ser insuficientes na prevenção nessas áreas de risco que foram citadas? É, em alguns municípios estão listados pela defesa civil, não existe a coordenadoria da defesa civil municipal e a instituição dessa coordenadoria é extremamente importante, porque além das medidas que serão tomadas em casos de eventos danosos, é possível que o município se decrete situação de emergência, situação de risco, é possível que se consigam verbos e recursos estaduais ou federais. Então estamos consitando os promotores de justiça a acionarem os seus prefeitos para que instituam de forma mais urgente possível e equipem, façam equipa, promovam a estruturação dessas coordenadorias para que os municípios estejam prontos para mitigar esses eventos danosos. Dora, deixa eu aproveitar a presença da senhora aqui com a gente, a promotoria da senhora trata da questão da falta d'água em senador Canedo também? Sim, este evento da defesa civil nós estamos fazendo pelo núcleo permanente incentivo à autocomposição do Ministério Público e é uma ação institucional, mas ao mesmo tempo eu sou promotora titular da promotoria de justiça de senador Canedo e estamos trabalhando sim no combate à escassez física, que é um problema crônico dos anos que está sendo mitigado. Problemas estruturais não se resolvem, né, de um ano para outro, mas ainda temos problemas, mas muito menos do que tínhamos anteriormente. Agora, o município está trabalhando nisso junto com a iniciativa privada, o Ministério Público está articulando essas ações e diversos pontos estão sendo atacados, porque não é só, por exemplo, a questão da reservação. Nós temos reservatórios, mas este ano, por exemplo, faltou chuva, estamos em novembro e não está chovendo da forma como costuma chover. Então, o novo reservatório está sendo construído para que possamos armazenar mais água para o próximo ano. E está também iniciando o projeto produtor de água, que pretende também aumentar a quantidade e qualidade de água do município. São diversas ações necessárias para que esse problema seja realmente resolvido. Bom, tá aí, nós conversamos com a doutora Marta Loyola, titular da segunda promotoria de justiça de senador Canedo, falando da elaboração desse plano de enfrentamento, né, por parte do governo estadual e doutora, muito obrigado pela participação e os nossos microfones sempre estarão abertos. Somos sempre, sou eu que agradeço, estamos sempre à disposição e vamos prevenir, porque não temos essa cultura, mas mediante a cultura da prevenção, nós podemos mitigar muitos anos, diminuir impactos e sobretudo salvar vidas. Eu que agradeço, muito obrigada. Ok.